O objetivo dos fóruns é incluir a população no processo decisório das ações governamentais com a elaboração, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas de forma regionalizada. Ao todo serão instalados 17 fóruns, um em cada território de desenvolvimento, áreas criadas pelo atual governo estadual a partir de critérios socioeconômicos e geográficos. O Sul de Minas será um dos fóruns regionais. É a demonstração da nossa capacidade do governo e de vocês de sair de dentro das salas refrigeradas, de sair de dentro dos recintos administrativos e ir buscar no diálogo com a sociedade a solução para os problemas do dia a dia dos mineiros e das mineiras. Nós vamos percorrer Minas Gerais continuamente, identificando problemas e soluções para avançarmos na direção de um Estado cada vez mais justo e cada vez mais próspero. A partir de agora, a população de cada território será convidada a participar periodicamente de reuniões, debates, assembleias, grupos de trabalhos, câmaras temáticas, dentre outros instrumentos que deverão garantir espaços democráticos em que o principal objetivo será subsidiar o planejamento e as ações do governo para a promoção do desenvolvimento econômico e social. Os fóruns se constituem um espaço de diálogo que neste primeiro momento vão discutir o PPAG que nós vamos encaminhar à Assembleia Legislativa. Num segundo momento, nós vamos discutir inclusive a lei orçamentária. Vamos discutir neste espaço também as ações prioritárias do governo. Mas é claro que os fóruns vão se constituir também numa instância regional de governância. Vão se encontrar lá representantes da saúde, da educação, da COPASA, da CEMIG, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Por exemplo, órgãos do Estado que não se articulam, não conversam entre si, terão que conversar, trabalhar de maneira organizada e responder as demandas da sociedade que está ali representada pelos prefeitos, pelos vereadores e pela sociedade civil.